Nós temos recebido várias perguntas por e-mail, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e a gente fez uma seleçãozinha de algumas perguntas. Vamos lá! Afinal, qual é o trabalho da SafeLX? Primeiro, a gente remete ao ano 2000, onde criamos a SafeAdvisions, uma consultoria financeira e patrimonial, começamos com seguros, investimentos e a SafeLX veio em 2013 para atender esse segmento imobiliário, resultado de uma demanda muito grande dos próprios clientes da SafeAdvisions. Qual é o diferencial? Acho que o nosso diferencial é o foco no cliente. É isso, nós somos brasileiros focando aquilo que o cliente quer e buscando para ele segurança e tranquilidade para o investimento. Onde é preciso ter mais atenção ao se comprar um imóvel? Bom, atenção em todas as etapas do processo, sem dúvida nenhuma. A Safe tem o nome de Safe, não é por acaso. A gente procura trazer, antes de mais nada, segurança para o cliente, segurança jurídica, segurança no mercado. Obviamente, olhando para o crescimento do patrimônio do cliente e, principalmente, a saída, eventualmente. O cliente quer sair de algum investimento, quer sair de algum mercado, a gente precisa ter todas essas seguranças que envolvem esse investimento. Como o nosso foco é o cliente, nós cuidamos de atender aquilo que o cliente quer. É claro que o nosso papel também é lidar, dar ao cliente todas as informações de onde são os melhores lugares para investir. Às vezes, não é o lugar onde ele está pensando, mas o nosso foco é o nosso cliente. É preciso ir a Lisboa para o processo de aquisição de um imóvel? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Mais de 50% dos nossos clientes não vêm a Lisboa quando fazem seu investimento. Se é um cliente para investimento, raramente ele vem a Lisboa. E mesmo o Lifestyle, se ele vai comprar em planta, ele não precisa vir. A Safe LX se mudou para Lisboa? Fecharam o escritório no Rio? Não, não, de forma nenhuma. O escritório continua funcionando, aliás, funcionando como nunca. É um convite que nós fazemos. Temos tido quase que diariamente duas, três reuniões via Skype com clientes no escritório do Leblon. Existe um denominador comum entre os clientes? Existe. Existe um assunto que é recorrente. Quase todos os clientes falam sobre a questão de segurança e a instabilidade. Esse, infelizmente, é um denominador comum. A busca de segurança, seja qual for a faixa etária. Às vezes uma só pessoa, às vezes uma família. A busca de um ambiente mais seguro é um denominador comum, infelizmente. Bom, essas foram algumas perguntas e a gente aguarda mais perguntas. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.